Ai, ai pessoal Cara, os comentaristas da revista Oeste são sensacionais no comentário, cara, foram sensacionais Aquela canetinha dos homens lá, do filme lá, Homens de Preto Ela faz a pessoa perder a memória, a pessoa esquece tudo que está acontecendo Eles vão lá e falam qual é a verdadeira realidade, eles inventam uma realidade E a pessoa acaba aceitando aquilo como se fosse a verdade da vida dela E é o que está acontecendo hoje, é o que está acontecendo aqui no Brasil Só que eles não tem a canetinha, isso ali é ficção, isso aqui é vida real Está acontecendo debaixo do nariz de todas as autoridades Está todo mundo vendo o que está acontecendo Abrir o pretexto para essas empresas que estavam envolvidas com corrupção reclamarem Tanto é que estão reclamando, é o verdadeiro poste mijando no cachorro Aqueles que foram condenados com excito, com provas Foram condenados com provas concretas Hoje querem culpar a justiça por terem condenado eles Por terem multado eles Em relação ao Flávio Dino, pessoal É o que a gente viu na sabatina do próprio Ele negou não sei quantos pedidos de esclarecimento Pelas visitinhas que ele recebia Por ele sumir com as imagens do 8 de janeiro Por ele falar que tinha deletado e depois falar que não foi ele que deletou Os assessores recebendo a visita da dama lá Ele recebeu vários pedidos de esclarecimento E ele faltou em todas Em todas ele deu desculpa e não foi Chegou no final, eu pensei Claro, o óbvio Já que ele fez todo mundo de besta Ele fez todo mundo de bobo Não foi nenhum pedido Claramente ele não vai se eleger e conseguir os votos necessários na sabatina Que? Claro que ele conseguiu Virou ali ministro do STF É essa a fraqueza da oposição no Brasil O cara negou o pedido Chegou lá, recebeu o pedido dele Ele precisava de votos e recebeu Tanto é que recebeu tapinha nas costas De senadores de oposição No dia lá todo mundo viu a conversinha fiada A risadinha, o abraço Essa é a força da oposição aqui no Brasil É isso aí pessoal Agradeço a vocês pela companhia Já peço que se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificação E se puder deixar o seu gostei Nos ajuda muito, eu sei que é chato Ficar toda vez pedindo para vocês deixarem seu like Que vocês se inscrevam Ativem o sininho Mas isso é muito importante para a gente pessoal Nos ajuda muito o canal E nos ajuda muito aqui dentro da plataforma Desde já agradeço a presença de todos vocês E até o próximo vídeo